Olá, seja bem-vindo, aqui é o Moisés Santos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como contratar um serviço de hospedagem profissional. Agora que você já viu a importância de ter um blog para poder ganhar dinheiro através da internet, então você precisa contratar um serviço de domínio e uma hospedagem. No vídeo anterior eu já mostrei como você contratar um serviço de domínio e também como mudar a autoridade de dns apontando para sua hospedagem. Bom, no caso você vai precisar comprar um domínio e depois que você tiver com domínio, recebeu o domínio, você vai ter acesso ao painel, no caso vamos contratar o domínio pela Wallhost e você vai ter acesso a um painel de controle onde você vai poder fazer as alterações. Então, para isso você vai vir aqui na HostGator, serviço de hospedagem e vai contratar um plano. Então, você vai escolher um plano que se encaixe no seu orçamento e que lhe dê uma liberdade para você poder trabalhar de uma forma despreocupada. Bom, é o seguinte, aqui existem três tipos de planos. Existe um plano que se você contratar ele por três anos, no caso o valor vai dar R$ 359,64. E no caso, as parcelas no caso ficarão no valor de R$ 9,90. Mas muitas pessoas não contratam hospedagem por um período tão longo assim. Algumas contratam por um período de um ano e se você contratar por um período de um ano, você vai pagar R$ 155,88, que no caso ficará as parcelas no valor de R$ 12,99. No caso, você vai pagar os R$ 155,88 e só vai precisar pagar o mesmo valor no próximo ano. Então, você vai pagar por um ano. Ficará no valor de R$ 13,00 praticamente. Só que tem um problema nesse plano P, que no caso, ele só lhe oferece um domínio. Então, se você mais à frente quiser expandir o seu negócio, criar novos blogs, você vai ficar impossibilitado e só podendo fazer isso em um subdomínio. Então, não é nada agradável. Digamos que você tem um blog sobre ganhar dinheiro, mas você quer expandir o seu negócio e criar um blog sobre saúde, bem-estar ou celebridade, tecnologia. Então, não tem nada a ver você colocar um blog sobre saúde e bem-estar dentro de um subdomínio de um blog que fala sobre ganhar dinheiro. Então, o plano mais recomendável é esse aqui, o plano M, que no caso, o plano ele, se você contratar por um período de três anos, ele fica com a mensalidade no valor de R$ 14,90, mas é o mesmo procedimento. A maioria das pessoas contrata ou mensal ou anual. Se você contratar ela anual, você vai estar pagando R$ 16,90 por mês, que no caso é um valor muito irrisório diante da possibilidade de um negócio lucrativo que você está montando através da internet. Você pode escolher semestral, vai ficar no valor de R$ 17,90 e no caso você vai pagar aqui R$ 107,94 durante seis meses. Quando vem seus seis meses, você renova. Ou você pode adquirir por três meses vai ficar R$ 18,99. Ou mesmo, se você quiser pagar mensal, você vai estar pagando R$ 19,99. Mesmo assim, é um preço muito irrisório. Esse aqui é mais para, é muito avançado, acredito que não, não, você não vai precisar desse plano aqui. Com esse plano aqui, você vai ter, você vai poder criar vários, vários sites, como diz aqui, para sites com vários domínios e pequenas lojas virtuais. Então, você vai poder expandir o seu negócio aqui, o espaço em disco é ilimitado, transferência ilimitada, e-mails é ilimitado, domínios é ilimitados. Então, você vai poder criar vários blogs dentro da mesma hospedagem e isso é muito bacana. Então, vamos lá, digamos que você vai escolher esse aqui. Eu vou colocar aqui por um ano. No caso, você vai escolher da sua forma aí e vai clicar em contrato. Nessa próxima tela, ele vai pedir o seu domínio. Então, aqui no caso, registrar um novo domínio ou colocar um domínio já existente. Então, você pode clicar aqui, você já contratou o seu domínio pela Wallhost, como eu ensinei, e você vai colocar o seu domínio aqui. E depois, você vai clicar em clique para continuar. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu colocar um novo domínio. Bom, quando você colocar o nome do seu domínio ali, vai avançar para essa tela. Você vai confirmar se é anual mesmo ou vai escolher outro plano. Aqui, isso aqui você faz uma leitura, se quiser. no caso, você vai vir aqui e vai clicar em adicionar o carrinho. No caso, vai aparecer o valor aqui devido ao plano que você escolheu. Você vai clicar aqui em adicionar o carrinho de pagamento. Aqui agora, pessoal, você vai preencher todas essas informações aqui. Seu nome, sobrenome, empresa se tiver, seu e-mail coloque um e-mail original, porque eles enviarão um e-mail com todas as informações de acesso da sua hospedagem para o e-mail que você colocar aqui. E então, aqui seu endereço bairro, cidade, estado, CEP, Brasil que é o país se você estiver no Brasil, é claro. É telefone ou residencial, celular aqui com DDD no caso aqui isso aqui não é obrigatório se você quiser receber as mensagens dele você marca aqui você coloca o seu CPF ou seu CNPJ aqui o sexo data de nascimento onde nasceu é tweet se quiser facebook se quiser linkedin se quiser aí aqui você vai colocar uma senha e vai confirmar a senha e depois que você colocar a sua senha você vai vir aqui para cima e vai escolher a forma de pagamento se é via boleto se é por paypal ou se é por cartão de crédito se for por cartão de crédito você vai marcar aqui a sua opção e você vai vir aqui escolher o tipo de cartão se é Visa, Master ou Disney Club aqui você vai colocar o número do cartão você vai colocar a data de expiração o ano e aqui você vai colocar o código de segurança que fica atrás do seu cartão são basicamente três números é tendo feito isso você vai clicar aqui é li concordo com os termos e completar o pedido e então basta você avançar para o o passo 3 onde você já vai estar com já passou o seu cartão e agora basta ser aprovado para eles liberarem o serviço de hospedagem para você assim que eles enviarem o o e-mail para você com as informações da da sua hospedagem nós vamos mudar a autoridade de dns lá no painel da wallhost vamos alterar o nosso domínio colocando as informações que eles nos fornecer que é para apontar o domínio para essa hospedagem então vamos para o terceiro passo que é instalar o blog bom eu espero que você tenha conseguido que já tenha contratado a sua hospedagem e no próximo vídeo nós vamos agora direto mudar a autoridade de dns e em seguida instalar o seu blog em wordpress então um abraço e te espero no próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.